Meus amigos, hoje eu gostaria de contar uma história para vocês. Em 2019, nós fomos assim em três casais fazermos uma viagem à Península Ibérica. Isso foi no meio de setembro daquele ano. E quando estávamos na cidade do Porto, no aeroporto, que íamos tomar um avião para a cidade de Madri, no cafezinho, eu com o estojo do saxofone, e o meu amigo Tarcísio Pereira também com o seu trombone e tal, e dentre várias pessoas tinham dois músicos, eu não sabia que eram músicos, e um deles indagou se eu era músico, que eu disse que era tocar saxofone, que era do Brasil, apresentei o Tarcísio Pereira, aí ele disse, olha o Tarcísio Pereira, aquele que esteve há alguns anos atrás no festival de jazz lá em Montreux, eu digo, é ele mesmo, o Tarcísio Pereira, que foi com a orquestra do saudoso maestro Ivanildo Rafael, aí ele disse, olha, eu toco violino, eu sou da orquestra sinfônica da cidade do Porto, e o meu amigo aqui é o pianista também da orquestra, daqui a pouco nós vamos até o palco ali, fazer uma apresentação aqui no saguão do aeroporto, se vocês quiserem apareçam até lá, mas veja a minha situação, eu não poderia chegar lá e pedir para tocar música brasileira, eu não sabia o repertório dele, não sabia se ele conhecia música do Brasil, então eu deixei os dois músicos à vontade, e eles mesmo, de livre e espontânea vontade, eles tocaram música brasileira, obviamente com a tonalidade deles, e eu e o Tarcísio, a gente já que foi um convite assim muito amável, uma coisa muito interessante, então nós pegamos nossos instrumentos, vamos lá, tá assim mais como uma brincadeira, então vocês vão verificar assim uma série de pequenas falhas e tal, mas o mais importante gente, é a confraternização, você veja o poder da música, que é a arte primeira, com essa capacidade de unir povos, apesar da mesma língua portuguesa, mas pessoas obviamente, com formações históricas totalmente diferentes, nós estamos aqui na América do Sul, é um outro clima, é um país enorme em relação a Portugal, e eles lá, portugueses, também muito amáveis, então eu vou dividir, esse momento maravilhoso, nós podíamos ter feito uma viagem, excelente como foi a viagem, mas o que conta mesmo, são essas surpresas, são essas coisas que nós nem imaginávamos ter acontecido, e de repente aconteceu, um beijo para vocês, e deleitem-se todos aí, com esses músicos maravilhosos de Portugal, e eu juntamente com o meu amigo, Tarsísio Pereira, tchau. Nós somos a comitiva do Brasil, estamos fazendo o passeio diletante, músicos amadores, e agradecemos aqui, a esses músicos maravilhosos, da cidade do Porto, e que nós vamos estabelecer um contato, para nos reencontrarmos no Brasil. Vai só um show aqui no aeroporto agora. e para nos reencontrarmos no Brasil. Amém. 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 Maravilha! Tchau! Começaram a filmagem especial São atrevidos Estão querendo conquistar o mundo Então cuidado! Cuidado! Aqui nós estamos, criaturas Na Gran Via Capital Da Espanha Belíssima É uma cidade belíssima Muito bela Doutor Dermeval Zerado todo Muito boa a viagem Ouvido capitando até Cururu É Melhor colocar no 1 Nesse português Não entendo nada Não entendo nada Você que entender tudo Bota no 1 No 1 É Espanhol? É, por causa do que não Como é o nome desse ônibus, Claudine? Claudine Ouvido Boa! 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 Boas estão! Boa! Boa! Doutor Zé Roberto está meio embaixo, mas eu mando um abraço aqui para Reinaldo Carvalho, estou com o filho dele aqui, o companheiro está tirando a gente, doutor Rodrigo, tirando-nos de todas as dificuldades que até agora não existiram, por a obra do Espírito Santo dele e da sua linda mulher. O doutor Dario Meval também está muito feliz, principalmente porque ele descobriu que não é verdade, que estão tocando fogo na Amazônia, é tudo mentira, mentira para nós outros. Estamos muito felizes, realmente. Danilo, Mariana, meus nevinhos, Valentina, meu amor, saudade é grande. Daniel e Matheus, quero você ir na Barra de São Miguel mais vezes, para nós usufruirmos de toda a infraestrutura basilar implantada. Vamos reinaugurar com a presença de Luísa Itaciso Pereira, que ontem fez a segunda apresentação na Europa. Fui convidado dele, estive no palco com ele, tocando com um violinista e um grande pianista da corte portuguesa. Um, dois, três, fecha, Camila. Muito beleza.